Minha família sempre foi da igreja católica, a vida inteira nós sempre tivemos o hábito de ir à missa. Quando eu tinha 14 anos de idade, me aproximei de um garoto da missa mesmo, né? Da igreja. E nós começamos a virar amigos, depois fomos virando melhores amigos e de repente estávamos ficando escondido, ninguém sabia. Nosso relacionamento escondido durou 4 meses. A gente estava esperando a gente ter idade para pelo menos assumir o relacionamento. Minha mãe sempre me disse que com 15 anos deixaria o namorar, antes não, como eu tinha 14 então não podia. Já ele contou para os pais dele a respeito desse relacionamento, o pai dele super aceitou. Já a mãe não queria de forma alguma, disse para ele focar nos estudos que seria melhor para ele e não me aprovou como namorada. Depois disso ele passou a ser um pouco mais frio comigo, passou a ser diferente e realmente demonstrar que não queria mais relacionamento. Para mim era muito difícil de aceitar, até porque há uns dias antes estávamos fazendo planos juntos e ele demonstrava me amar demais. É claro, eu nunca tinha me envolvido, amado alguém, nem ter sido amada, vivido aquela experiência com ele. Então eu acabei me apegando muito nesses 4 meses a ele. E o que aconteceu quando ele deixou de querer ficar comigo? O que eu passei a sofrer? Vivia chorando noites e noites, sofrendo, querendo saber, mandava mensagem e não respondia. Às vezes eu queria muito estar perto dele, mas ele não fazia caso. Eu ia nas cerimônias de jovens, eu ia em tudo que pudesse ter ele para ver ele, para ficar do lado dele. E ele sempre me ignorando, me tratando com desprezo mesmo. Eu comecei a simplesmente me aproximar da família dele. Eu queria sair e passar na porta da casa dele, mesmo não estando na porta só para ver ele de longe, sabe? Foi até que um dia a mãe dele estava na porta da casa dele e eu pensei comigo, não, vai dar certo, né? Eu cheguei, me aproximei, comecei a conversar e ela me tratou super bem, me tratou tão bem que me convidou para entrar. Eu perguntei se ele estava, ela disse que ele não estava, então eu aceitei, né? Falei, tudo bem, bom que ele não está aqui, eu vou me aproximar da mãe dele. E aí a gente começou a almoçar juntas e estava conversando e ele estava, os tios, os primos, todo mundo tratando muito bem, até a mãe dele. E quando eu fui falar para ele isso, que tipo, eu acredito que a mãe dele aceitaria a mim e tal, ele disse que não, que ele não queria e ponto, sabe? Que não era assim e tal. E eu fui ficando muito mal com toda essa situação. O tempo foi passando e eu não conseguia me livrar do sentimento que eu tinha por ele. Eu era obcecada mesmo, eu amava ele de paixão, eu queria relacionar com ele. Eu não acreditava que ele tinha deixado de me amar ou de gostar de mim tão rápido, de um dia para a noite, porque a mãe dele disse que era para ele focar nos estudos. Isso não entrava na minha cabeça, eu não conseguia aceitar isso, sabe? Então eu comecei a lutar pelo relacionamento, só que eu lutava sozinha, ele não queria nada comigo, só que eu não conseguia enxergar. Até que o tempo foi passando, gente, foi passando, olha para você ver, os anos foram se passando e eu sempre indo, fazendo catequese, eu era professorinha da escola, estava sempre nas missas. Eu ia praticamente todos os dias na igreja, né? Eu fazia parte dos grupos dos padres, às vezes os padres moravam do lado da casa dele e eu ia para a casa dos padres para estar perto dele. Sério, eu era muito obcecada e o tempo foi passando, foi passando e eu já estava com 18, perto de fazer 19 anos de idade, quando eu decidi simplesmente ir para o convento de Freiras. Porque eu pensei que era uma forma de eu esquecer ele, de eu me livrar daquele sentimento, de eu deixar de acreditar que um dia ele poderia me amar, porque eu pensava que uma hora ele iria voltar, sabe? Aí eu fui para o convento de Freiras, fiquei lá por um ano, era até divertido, eu gostava, tinha outras garotas da minha idade que faziam a mesma coisa que eu e era uma responsabilidade legal, eu gostava, sabe? Eu tinha liberdade, eu usava umas saias até os joelhos, eu podia usar camisa, então assim, era diferente. Quando acabou um ano a gente pode voltar para casa de férias e eu fui para a casa dos meus pais. Quando eu cheguei lá, eu tive que ir para a missa, né? A mesma igreja, ele estava lá e eu fiquei deslumbrada, sabe? Querendo muito me aproximar, falar com ele, mas ele ainda assim me tratando com muita insignificância. E aquilo eu chorava, mas assim, eu já estava mais quieta, já estava mais na minha, né? Eu não dava tão de surtada, de apaixonada como eu fazia quando eu era mais adolescente, eu já ficava na minha. Por dentro eu sofria, eu doía, eu espermeava, mas por fora eu me mantinha plena, né? Eu mantinha minha postura. Mas eu sempre buscava orar e entender por que que Deus fazia eu amar tanto ele daquele jeito, como se ele fosse um propósito na minha vida. E eu me apegava a esse propósito, eu acreditava no meu sentimento. O tempo foi passando e eu pensava bastante a respeito do convento, porque não era algo que dava para ver que não era minha vocação, era algo que eu queria. De certa forma, as freiras sabiam que essas moças da minha idade iriam lá para fazer o aspirante, a etapa aspirante, que é aquela primeira experiência da mulher, para poder viver aquilo, saber como é e tal, né? E depois que volta para casa, ela pode escolher, e eu não. Mas eu não sei o que que fez eu voltar para lá. Eu acredito que foi essa desilusão, sabe? Saber que parece que, de certa forma, minha vida ainda não era lá na casa dos meus pais. Eu precisava voltar para o convento, mesmo eu sabendo que não era para mim. Eu voltei para o convento, e quando eu cheguei lá, me deparei com uma mudança de cidade, né? Então, eu sairia da minha cidade, iria para outra cidade, e, nossa, foi um choque para mim. A parte boa foram que as minhas amigas, que viviam comigo da mesma idade que eu do convento, também foram. Só que lá, na outra cidade, na cidade grande, a gente já não tinha mais a mesma liberdade, não podia usar as roupas que a gente queria fazer, o que a gente queria agir como a gente queria. Tinha que ser tudo mais regrado, era tudo mais pesado. E, de certa forma, eu já não tinha vocação para aquilo, então eu comecei a ficar estressada, nervosa, brava. E as pessoas em minha volta começaram a reparar esse tipo de sentimento que eu transmitia. Acabou que uma das fereiras me colocou numa parte do convento, onde a gente conversava com pessoas internacionais, né? A gente pregava para pessoas internacionais. Então, era muito divertido, vinham muitas pessoas de fora, e acabava que isso era legal. E aí, se passou mais um ano da minha vida, eu nesse convento. E aí, depois chegaria as férias e eu voltaria para a casa da família, por quê? Porque depois que eu voltasse para o convento, eu já teria os votos de freira, já me formaria, e então eu ficaria dois anos sem ver a minha família. Então, eu quis curtir bastante a minha família, bastante mesmo. Quando eu cheguei, que eu fui para a missa, que eu me deparei com ele, eu não aguentei. Eu já estava sufocada, meu coração não aguentava mais chorar por ele, pensar nele. Eu não conseguia ter outros olhos para outro homem, cara. 14 anos de idade eu tinha, eu já estava com 20, eu estava com aquela pessoa, 6 anos, presa. Eu precisava, eu senti que era a hora de eu falar para ele, sabe? Que era a hora da gente se acertar. E foi então que eu cheguei nele e falei para ele que eu gostava dele, que eu nunca deixei de amar ele, que eu pensava nele, que eu rezava pelo nosso relacionamento e tal. E ele foi muito claro com as palavras dele. Garota, eu não gosto de você, eu não sinto nada por você, você é obcecada por mim de graça, a gente não vai ficar junto, eu não tenho esse sentimento por você. Para! Cara, na hora, meu mundo desabou assim, sabe? E foi quando veio aquele mix de depressão, de ansiedade, crise. E assim, durante as minhas férias inteiras, eu tinha que ir para a missa, encontrar com ele, fingir que estava tudo bem, eu não aguentava, comecei a chorar. Eu lembro que eu estava saindo da igreja, eu comecei a chorar, mas eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei tanto. Até que veio uma freira, né? E ela me perguntou o que estava acontecendo. E aí eu desabafei tudo, de todo ano da minha vida, eu falei, 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 eu contei tudo. Eu me abri para ela assim, sabe? Ela pegou nas minhas mãos e ela me disse assim, que ele, o boy que eu era obcecada, já tinha comentado com ela dessa minha obsessão e que ele tinha medo de eu sofrer, porque não era o que ele queria, mas todo jeito que ele tentava demonstrar que não era recíproco o sentimento, eu não entendia. E que, de certa forma, ele também se sentia muito mal por saber que me fazia, me trazia esse sentimento e fazia o mal. Mas para eu parar de dar murro em ponta de faca, que às vezes eu estava me prendendo tanto a ele, acreditando tanto só no meu relacionamento, que eu não estava enxergando o que estava acontecendo em minha volta. E que o dia que eu abrisse, entendesse, aceitasse que isso acabou há muito tempo e eu abri o meu coração, Deus colocaria uma pessoa na minha vida que me fizesse feliz e que me amasse, que eu estava dando amor e não estava recebendo isso, estava me afetando, me fazendo mal e que eu precisava me libertar desse sentimento. Parece assim que as palavras dela foram igual uma pena, foi a mesma coisa de um carinho de pluma na minha pele, me apoiou, me aconchegou, me trouxe paz no meu coração. De certa forma, parece que, sabe, quando cura, as palavras dela parece que ela foi usada por Deus, ela foi um instrumento de Deus para tocar na minha alma. Depois daquele dia eu passei a desapegar, quando eu me pegava nesse sentimento, eu falava não, não é ele, não é você, eu não vou ficar presa nisso, outra pessoa vai chegar e vai me amar. E todas as vezes que eu me sentia essa dependência emocional que eu tinha por ele inexplicável, eu repreendia que antigamente eu me apegava, eu rezava e acreditava que era isso que eu tinha que lutar. E depois que a freira conversou comigo, eu vi que não. E na verdade, quando esse sentimento viesse, que era algo do meu inconsciente lá atrás, porque nós ficamos mal resolvidos, eu trazia isso para o meu dia a dia. Então eu comecei a colocar todas as frases dele de eu não quero, eu não vou ficar com você, eu não tenho o mesmo sentimento por você. Comecei a colocar isso na frente, entendeu, do meu sentimento e comecei a entender e acreditar e enxergar que realmente o melhor para mim não era lutar pelo nosso relacionamento, que não existia um relacionamento, que eu era obcecada por ele, que eu era realmente obcecada mesmo, possessiva por ele e que isso não me levaria a nada. Hoje eu me divirto demais com o meu namorado, eu sou muito feliz, eu sou muito amada, eu sou muito bem vista, eu sou admirada, eu sou querida. Eu realmente, Deus colocou uma pessoa melhor na minha vida, mas isso só aconteceu o dia que eu aceitei que o outro não era para mim e que eu me tirei dessa posição que eu me colocava, eu me colocava na situação que eu estava. Ele sempre foi muito claro comigo sobre as intenções e eu que me sentia louca por ele. E hoje, graças a Deus, o meu namorado me entende, ele sabe da minha história, ele me apoia, ele me coloca lá em cima, então eu convido vocês a entenderem e aceitarem que às vezes a gente está onde a gente está, porque a gente se coloca. Oi, oi, my cats, tudo bem com vocês? A história de hoje a gente fala sobre relacionamento que a mulher se sente obcecada pelo homem, né? Gente, você sabia que muitas das vezes essa obsessão que essa mulher teve por esse cara da igreja acontece quando a gente se apaixona por algum traste? Essas histórias de relacionamento tóxico, abusivo, muitas das vezes parte de uma obsessão da gente pelo homem, sabe? De amar demais, de querer demais, de desenhar uma figura que não é, de falar, meu Deus, eu sou apaixonada por ele, o cara está pisando na minha cabeça e eu amo ele. Isso, de certa forma, é uma dependência emocional e é um tipo de obsessão, né? Agora você pensa, se o homem estava sendo claro e objetivo, que não queria nada com ela, ela estava sofrendo, imagina para esse homem que está aí te batendo e te dando flores, que está aí te beijando e te xingando depois, que está dormindo com você e no outro dia está cuspindo você, sabe? Tipo, isso acontece demais, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que usar essas histórias como exemplo. Se você também já foi obcecada por alguém assim e depois de muito tempo você conseguiu se livrar desse sentimento, me manda sua história, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, se inscreva. Mil beijos e até o próximo vídeo.